Olá, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, participou da entrega do sétimo prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. O concurso tem a intenção de fomentar reflexões sobre o combate à discriminação, violência e desigualdades entre homens e mulheres. Acompanhe como foi a cerimônia em que 30 pessoas e escolas foram premiadas. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos o hino nacional interpretado pela cantora Tereza Lopes. Legenda Adriana Zanotto Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És forte, impávido, colosso Se teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe Gentil, pátria amada Dos filhos deste solo és mãe Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida em teu seio, mais amores Ó pátria amada, ó pátria amada Idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro dessa fórmula Paz no futuro e glória no passado Mas serres da justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo, és mãe Gentil, pátria amada Brasil Anunciamos e agradecemos as presenças Presença da senhora Ione Maria de Carvalho Diretora de Acesso à Cultura Secretaria, Ministro, Ministério da Cultura Secretaria de Cidadania Cultural Senhora Beronice Paula de Moraes Farias Técnica do Ministério da Educação Representando a Secretaria de Educação Básica Na pessoa do senhor secretário César Calegari Senhora Simone Sampaio Chefe da Sessão Psicológica da DEAN Representando aqui a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher Senhora Stephanie Amadeu Conselheira da Embaixada dos Estados Unidos Agradecemos ainda a senhora Terezinha Gonçalves Chefe de Gabinete da CEPIR Da ministra Luísa Bairros Também representando o Ministério da Cultura No nome da ministra Ana de Holanda Senhora Ione Carvalho Diretora de Acesso à Cultura Senhora Sandra Crespo Secretária de Articulação Institucional Do Ministério do Meio Ambiente Representando a ministra Isabela Teixeira E ainda a senhora Cássia Dimiani Diretora de Planejamento e Gestão Estratégica Do Ministério do Esporte Neste ato representando o ministro de Esporte Aldo Rebelo Este prêmio é uma das ações do programa Mulher e Ciência E representa uma iniciativa da Secretaria de Políticas para as Mulheres Da Presidência da República Realizada em parceria com O Ministério da Educação Por meio da Secretaria de Educação Continuada Alfabetização Diversidade e Inclusão E da Secretaria de Educação Básica O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação O Conselho Nacional de Desenvolvimento e Científico e Tecnológico E a ONU Mulheres O concurso tem como objetivo estimular e fortalecer a produção científica E a reflexão crítica acerca das desigualdades entre mulheres e homens em nosso país Contemplando suas inserções com as abordagens de classe social, geração, raça, etnia e sexualidade Tem o propósito de sensibilizar a sociedade para tais questões E favorecer a mudança cultural necessária para a construção da igualdade O programa Mulher e Ciência surgiu como resultado da atuação de um grupo de trabalho interministerial Criado em 2004 e coordenado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres E tem como objetivo contribuir com a reflexão e a pesquisa em torno das relações de gênero, mulheres e feminismos E promover a participação das mulheres no campo das ciências e das carreiras acadêmicas O prêmio, que já contou com a participação de 20 mil estudantes e profissionais do país inteiro Atualmente é ofertado em cinco categorias Representando um concurso de redações para a categoria Estudante de Ensino Médio Concurso de Artigos Científicos para as categorias Estudante de Graduação, Graduados, Especialistas e Estudantes de Mestrado Mestres e Estudantes de Doutorado E também de projetos e ações pedagógicas para escolas públicas e privadas Convidamos para fazer uso da palavra a professora Ana Gabas Assessora Especial do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Boa tarde a todos Cumprimento a ministra de Estado-Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicute Na pessoa de quem gostaria de cumprimentar os componentes da mesa E todos os presentes nessa cerimônia É uma honra ter sido designada pelo ministro Marco Antônio Raup para representá-lo nessa ocasião em que se celebra a ascensão da figura da mulher na sociedade brasileira E se recorda o quanto ainda estamos distante do ideal de igualdade de gênero Nesse sentido, é preciso reconhecer os avanços e demarcar com clareza o caminho que precisamos trilhar Neste dia em que celebramos a entrega do sétimo prêmio Construindo a Igualdade de Gênero Outra premiação simboliza bem os avanços que o Brasil vem alcançando no campo da igualdade de gênero Na manhã de hoje, a presidenta Dilma Rousseff entregou à professora Maria da Conceição Tavares o prêmio Almirante Álvaro Alberto A mais importante distinção acadêmica de nosso país A professora Maria da Conceição Tavares é apenas a segunda mulher a receber o prêmio em mais de 30 anos de sua existência E o recebe das mãos da primeira presidenta do Brasil Ao mesmo tempo em que comemoramos esse encontro histórico de duas mulheres que trabalham para mudar e estão mudando o Brasil Não posso deixar de notar que ainda temos de contar em números baixos a presença de mulheres em posições de destaque Premiações na vida política, nas grandes empresas e outros ambientes historicamente marcados pela extrema desigualdade de gênero Tecnologia e inovação, tenho o dever de afirmar que a academia é um desses ambientes em que as mulheres sempre tiveram de lutar acirradamente para conseguir algum espaço E, por outro lado, tenho o prazer de afirmar que essa é uma realidade em transformação Há quase uma década, o Brasil começou a titular como mestras e doutoras mais mulheres do que homens Esse é o ponto culminante de um processo histórico de afirmação das mulheres nas salas de aula, nos grupos de pesquisa e nos laboratórios Isto é, nos espaços da ciência O prêmio Construindo a Igualdade de Gênero serve justamente para reafirmar essa luta da mulher Premiando os trabalhos que mais contribuíram para o reconhecimento da importância dos temas relacionados à igualdade de gênero Penso que é importante ressaltar também que este prêmio vai ao encontro de um aspecto muito estimulante dos nossos ambientes acadêmicos Uma simples pesquisa na plataforma LACS revela que o número de pesquisadores que têm em seus currículos trabalhos que mencionam os termos Mulher, feminino ou gênero feminino é mais que o dobro dos currículos que citam os correspondentes termos Homem, masculino ou gênero masculino Ou seja, esses dados mostram que há entre os pesquisadores brasileiros uma dedicação explícita ao estudo da mulher Esperamos que essa realidade se torne cada vez mais presente em nossos ambientes de estudos e pesquisas Há um ponto em que a igualdade de gênero atinge a sua plenitude em nossa sociedade o mais rapidamente possível Quando isso acontecer, teremos com toda certeza um mundo melhor Melhor em nossas casas, em nossos ambientes de trabalho, em nossas escolas Em todos os espaços destinados ao convívio humano E será motivo de orgulho para todos nós saber que o prêmio Construindo a Igualdade de Gênero Foi um instrumento que ajudou a forjar essa nossa e bem-vinda realidade Parabenizo a todos os ganhadores Obrigada Com a palavra o professor Guilherme Salles Soares de Azevedo Melo Diretor de Engenharia e Ciências Exatas Humanas e Sociais do CNPq Boa noite a todas e a todos Excelentíssima Ministra de Estado Eleonora Minicucci Demais componentes da mesa Premiados, jovens e veteranos Para mim é uma satisfação muito grande estar representando o CNPq nesse ato Eu, por acaso, estava no lançamento do sétimo prêmio Na sétima edição do prêmio, ano passado, lá na Secretaria Do outro lado ali do eixo E estou muito satisfeito de ter sido convocado pelo nosso presidente, o professor Cláudio Soliva Que viria O que aconteceu foi que tinha uma solenidade essa que a professora Ana Gaba se referiu Foi de manhã E se prolongou agora de tarde lá no CNPq Ia ser ontem, mas por causa da Comissão da Verdade Que foi um belo exemplo de cidadania que a gente teve ontem no Palácio do Planalto Com todos os presidentes E, enfim, passou para hoje A data desse evento aqui já estava marcada também E aí não deu para desmarcar E estou aqui representando o CNPq E vim trazer de público aqui Já tinha falado com a ministra lá dentro Que o CNPq tem uma satisfação muito grande dessa parceria Com a Secretaria das Mulheres, já desde 2005 E que queremos implementar ainda mais Queremos dinamizar ainda mais A gente tem acompanhado pelo CNPq e pela imprensa O grande trabalho que a senhora está fazendo Não está há muito tempo Mas até brinquei com a senhora Só teve um batismo de fogo E eu diria que saiu muito bem A sua formação, a professora titular, etc E porque os temas que a Secretaria enfrenta Do dia a dia Da maior seriedade Não tão simples, muitas vezes Então eu diria que a Secretaria E esses problemas a serem enfrentados Estão em muito boas mãos E a gente tem muito orgulho dessa parceria E gostaríamos de continuar Tem várias ações aí Como a doutora Ana Gabba já chamou a atenção Do comitê, que o CNPq faz parte O pessoal que trata disso já desde o início Está aqui presente A Isabel Tavares está aí Fez questão de vir com a gente Ângela Cúnico Maria Lúcia Braga Inclusive é uma ex-funcionária de vocês Está lá com a gente E Rita de Cássia Betina Quer dizer, a gente tem um bom grupo lá Que pode colaborar E contribuir Na construção De uma agenda Cada vez mais importante E eu tenho certeza que estou falando Pelo CNPq Professor Glaucio A gente vai estar Sempre com vocês Dando apoio necessário Então, parabéns Aos Premiados aí Que vão Que são motivo de estarmos aqui hoje É uma satisfação também Já hoje estarmos lançando A oitava edição Igual eu fiz ano passado A senhora não estava ainda Eu até conclamo A ter outras ideias Para a gente poder apoiar Para a gente daqui a um ano Poder estar celebrando aqui Muito obrigado Anunciamos e agradecemos A presença da secretária De Igualdade Racial do DF Senhora Josefina Serra dos Santos E também Da senhora Manuela Braga Presidenta da UBS União Brasileira Estudante Secundarista Convidamos agora A professora Érica Pizanesqui Diretora de Políticas de Direitos Humanos E Cidadania Da Secretaria de Educação Continuada Alfabetização, Diversidade e Inclusão Do Ministério de Educação Boa noite Boa noite, ministra, chefe de Estado Eleonora Menicute Professor Guilherme Melo Senhora Ana Gabas Senhora Rebeca A todas e todos aqui presentes Representantes das escolas Estudantes, familiares E demais autoridades É com enorme satisfação Que o Ministério da Educação Ao lado dos demais parceiros Participa dessa solenidade de entrega Do sétimo prêmio Construindo a Igualdade de Gênero Uma importante estratégia De mobilização Para o enfrentamento Das condições desiguais Em que ainda vivem mulheres E homens em nosso país A educação nesse contexto Tem forte potencial No processo de transformação Dessa realidade Estamos premiando hoje Redações e projetos educacionais De escolas De ensino médio E artigos científicos De estudantes De graduação E pós-graduação Também estamos lançando A oitava edição do prêmio Com a expectativa De envolver Cada vez mais instituições De ensino Que já vem ocorrendo Ao longo dos anos Nós partimos em 2005 De aproximadamente 1.500 trabalhos E em 2011 Tivemos Por volta De 4.000 inscritos O prêmio Construído em Igualdade de Gênero É uma das estratégias Para o cumprimento Do Plano Nacional De Políticas Para as Mulheres Que contempla Diversas as metas E ações Relacionadas A educação O Ministério Da Educação E a Secretaria De Políticas Para as Mulheres Vem aprofundando Parcerias Para a implementação De programas E projetos Que tem colocado Para Que tem colaborado Para a redução De desigualdades Educacionais Sociais E culturais Entre mulheres E homens Promovendo a discussão Sobre os papéis De gênero No que se refere A educação continuada De professores E professoras Gestoras E gestores Destacamos O curso Gênero e Diversidade Na Escola O GDE E o curso Gestão de Políticas Públicas Em Gênero e Raça GPPGER Com foco Na profissionalização De mulheres O programa Mulheres Mil Que promove O acesso A educação profissional Emprego E renda As mulheres Em situação De vulnerabilidade social E essa ação Faz parte Do programa Brasil Sem Miseras Articulado então Com a meta De erradicação Da pobreza extrema Estabelecida Pelo governo federal Cito ainda O programa De extensão universitária O PROEST Que apoia As instituições Públicas De ensino superior No desenvolvimento De programas Ou projetos De extensão Que contribuem Para a implementação De políticas públicas De inclusão social Mulheres E relações De gênero É uma das linhas Temáticas Do PROEST Reiteramos Que este prêmio Estimula Ambientes Democráticos Nas unidades De ensino Ao propor A reflexão Por todo o país Sobre as desigualdades Entre homens E mulheres E suas formas De superação Incentivando estudantes A produzir textos Além de professoras E professores A elaborar E implementar Projetos educacionais Sobre este tema Assim Agradecemos Agradecemos Análise Seleção Cada um Com o seu trabalho Compartilha O compromisso Com a promoção Da igualdade De gênero Assumido Pelo governo federal Quero aqui então Dar os parabéns Às premiadas E aos premiados Do dia de hoje Muito obrigada Fará uso da palavra A senhora Rebeca Tavares Representante da ONU Brasil Mulheres E Cone Sul Muito boa noite Todos e todas Um grande prazer Estar aqui Com vocês Hoje Esta noite E esse é um tema Muito importante Para nós ONU Mulheres E para mim Pessoalmente Eu queria Cumprimentar Os colegas Da mesa Ana Gabas Erika Pisanesti O Guilherme Sales Melo E a nossa Excelentíssima Ministra Eleonora Menicucci E especialmente Quero cumprimentar Os premiados E as premiadas Essa é uma noite Muito especial Para todos nós E com muita satisfação Que nós De ONU Mulheres Participamos De mais Uma edição Do prêmio Construindo A igualdade De gênero Eu quero Parabenizar As escolas Estudantes Pesquisadores E pesquisadoras Que estão Hoje Sendo reconhecidos Pelo trabalho Que desenvolvem E por sua ajuda Na construção De um país Com mais Justiça Social Apesar Apesar De ser Um assunto Muitas vezes Negligenciado Pela Academia E ainda pouco Discutido Nas escolas Este é O século Do empoderamento Das mulheres Vivemos Vivemos O início De um processo De transformações No pensamento Da igualdade De gênero E dos papéis Tradicionalmente Associados A homens E mulheres Através Da história Na esteira Desse novo Pensar Temos feito Progressos Importantes Com a aprovação Da lei Maria da Penha Que criminaliza A violência Contra a mulher E com a representação Feminina Tendo lugar Nas mais Altas esferas Do poder Executivo Entretanto Sabemos Que ainda Há um longo Caminho A percorrer E por isso Que iniciativas Como este prêmio Construindo A igualdade De gênero São tão valiosos Para estimular O avanço Da participação Feminina Em todas As esferas Da sociedade Bem como Incitar O pensamento Crítico Sobre as causas De as mulheres Ainda Estarem Subrepresentadas Nas esferas De poder Esta é Uma iniciativa Pioneira Que ano Após ano Demonstra O seu potencial De incidência Pública Em favor De equidade De gênero Nas instituições Educacionais Brasileiras Através Do prêmio Construindo A igualdade De gênero São trabalhadas Duas demandas Fundamentais Da inclusão Social Feminina Um incentivo A participação De mulheres Cientistas E geradoras De saber Nos espaços Acadêmicos E a produção E difusão De conhecimento Sobre as condições De vida Das mulheres No país As mulheres São hoje A maioria Na população E estão Em maior número Entre estudantes Universitários Além de serem Também A maioria A concluir Os cursos A parcela Feminina Entre pesquisadores E cientistas É crescente O que representa Um avanço Nos recursos Humanos E talentos A serviço Da ciência E tecnologia E a inovação No país Mas apesar disso Elas continuam Tendo Uma baixa Representação Entre Rectores De universidades Públicas E bem como Nos comitês Científicos Que decidem Para onde E para quem Vão os recursos E as bolsas De pesquisa Nas esferas De decisão Das universidades E nas instâncias Governamentais Destinados Ao desenvolvimento Da ciência E tecnologia Do país De acordo Com o relatório Igualdade De gênero E desenvolvimento 2012 Do Banco Mundial Mulheres E homens Continuam escolhendo Campos de estudo Muito diferentes Na educação técnica E superior E estes padrões De divisão São similares Em países Ricos E pobres Isto indica Que apesar Do aumento Significativo De mulheres Nas universidades Muitas barreiras Devem ser levantadas Ao mesmo tempo No mercado Em geral Nas instituições E no âmbito Doméstico Para transformar Essa realidade A pesquisa Mencionada No relatório Realizada Em 97 países Pelo Instituto De estatística De Unesco Indicou Que o setor Da educação É constituído Majoritoriamente Por mulheres Em 84% Das regiões Do mundo Já na área De ciências Em 68% Dos países O domínio É masculino E nos setores De engenharia Indústria E construção Os homens São a maioria Em 100% Dos territórios Pesquisados Nós ainda Vivemos Em um país Onde as escolas Em sua amplia maioria Reforçam A divisão Discriminatória De papéis sociais Desde muito pequenas As meninas São estimuladas A desenvolver Interesses relacionados Ao cuidado E à esfera doméstica E praticamente Inexiste O incentivo A que elas Se dedicam Ao estudo De áreas Exatas Pesquisa Ou matérias Tecnico-científicas Vale destacar Que em geral Estas são As carreiras Meio remuneradas E de maior Destaque E reconhecimento Na sociedade A falta De estímulo A busca De conhecimento Científico Nas escolas E nas universidades Não é a única Variável Que contribui Para a menor Participação Das mulheres Nas áreas De tecnologia Ou nos cargos Decisórios Dentro das universidades E demais áreas De ciência E tecnologia A divisão Das tarefas Domésticas E do cuidado Com os filhos Ainda É algo distante Da realidade Da maioria Dos lares Brasileiros O que dificulta Consideravelmente A vida profissional Da maioria Das mulheres O preconceito E a discriminação Que sofrem Aquelas Que se dedicam A profissões Consideradas Masculinas São barreiras Difíceis De identificar Mas tão Disseminadas E entranhadas Nesses segmentos Que por vezes Se tornam Obstáculos Quase Intransponíveis Apenas no recente Século XX O papel Das mulheres Na ciência Tornou-se Mais conhecido O caso Da cientista Marie Curie Sem dúvida O de maior Destaque Que culminou Com a atribuição Dos dois prêmios Nobel O de física Em 1903 Juntamente Com o seu marido E de química Em 1911 Pela descoberta De dois elementos Químicos Já a agrônoma Johanna Doberainer E a sétima Cientista brasileira Mais citada Pela comunidade Científica mundial E a primeira Entre as mulheres Segundo um levantamento De 1995 Da Folha de São Paulo Suas pesquisas Fundamentais Para que o Brasil Desenvolvesse O pro-álcool E se tornasse O segundo Produtor mundial De soja Poupam ao país Um gasto anual Próximo a 1,5 bilhões De dólares E tiveram Impacto direto Na economia Nacional Seu trabalho Levaleou A indicação Ao Nobel De química Em 1997 Mas no entanto Essa cientista É praticamente Desconhecida No seu próprio País Brasil Sabemos que Muitas mulheres Participam Ativamente Da produção De conhecimento E de importantes Mudanças sociais Vividas ao longo Da história Suas contribuições Entretanto Se tornarem Invisíveis Que esse prêmio Construindo A igualdade De gênero Continue Fazendo Com que este Assunto Mantenha-se Em pauta E que sirva Para reflexão O debate E consequentemente A transformação Social A ONU Mulheres Caminha junto Com a sociedade Civil E aos governos Para construir Sociedades Que visem A equidade De gênero E empoderamento Das mulheres Em todas As suas esferas Parabéns Aos concorrentes Por também Abraçarem Esse desafio Muito obrigada Para o seu pronunciamento Ouviremos agora Excelentíssima senhora Eleonora Minicucci Ministra de Estado Chefe Da Secretaria De Políticas Para as Mulheres Da Presidência Da República Boa noite A todos E todas Em primeiro lugar Eu quero cumprimentar Bem carinhosamente A todos E todas Premiadas Desta noite Que é com muito Orgulho Que a SPM Encerra A sétima edição Do prêmio Construindo a igualdade De gênero E Anuncia A oitava Edição Do prêmio Eu cumprimento As minhas colegas E meu colega Da mesa Professor Guilherme Sales Melo Professora Érica Pizaneschi A Rebeca Tavares E a professora Ana Gabas Aqui representantes De ministérios Parceiros Nesta caminhada E eu agradeço As parcerias Da ONU Mulher De todos Os ministérios Aqui E Quero dizer Para vocês Neste momento Que o que eu vou Falar É muito mais Como professora Que eu sou Porque eu estou Ministra E como pesquisadora Do CNPq Na área Da saúde coletiva E ciências humanas Eu quero também Agradecer Em especial A toda a equipe Da SPM Não só A equipe Que se dedicou É A efetivação É Deste concurso Mas toda a infraestrutura Da SPM Que foi colocada À disposição Para que o prêmio Para que Todo o processo Do prêmio Funcionasse E chegássemos Ao dia de hoje É Com esta magnitude Que esta noite tem O meu muito Muito obrigado A todos E todas vocês Da SPM Quero deixar aqui É registrado A minha admiração E o meu respeito Pela minha Antecessora A minha amiga E ex-ministra Irine Lopes Hoje deputada Federal Voltou para O Congresso Nacional Porque foi Na sua gestão De 13 meses Que ela Implementou E realizou Esta A sétima Edição Desse prêmio Eu fico Pesarosa Da Irine Não poder Compartilhar Essa noite Conosco Mas Sabedora Que sou Da complexidade Que é o Parlamento Brasileiro Hoje E que Às vezes Pode sair Às vezes Não pode Não é Regina Então a Irine Está lá Seguramente Defendendo As nossas Políticas As nossas Causas É Queridos e queridas Premiadas Vocês Foram Premiados Entre 3.965 Participantes Desta Etapa Desta Sétima Edição São Estudantes De Ensino Médio Estudantes De Mestrado Estudantes De Doutorado Mestres Doutores E Escolas Promotoras De Igualdade Vocês Foram Premiados E Premiadas Isto Tem um Significado Muito Grande E Vocês Podem Ter Certeza Que Este Prêmio É Muito Importante E Muito E vai Sem dúvida Nenhuma Abrir Uma Avenida Muito Grande Na Vida Profissional De Vocês E Sobretudo Na Vida De Cidadãs E Cidadãos Brasileiros Que Incorporaram A Perspectiva De Gênero No Seu Pensamento E É Neste Momento Que Fala Para Vocês A Professora E A Pesquisadora Não Fala A Gestora É Fala A Pesquisadora Um País Como a Presidenta Dilma Quer Com Igualdade Social Sem Desigualdade Econômica Que Quer Eliminar A Pobreza Extrema Neste País E Que Quer Eliminar A Desigualdade De Gênero Neste País E De Raça Vocês Contribuíram Imensamente Para Que Este Novo Brasil Aconteça Agora Como Que Vocês Contribuíram Com Uma Pequena Redação Com Pequeno Artigo Científico Exatamente Mas Nesta Pequena Redação Neste Pequeno Artigo Científico Está Sem Dúvida Nenhuma Uma Preocupação Fundante De Vocês Como Cidadãos E Cidadãs Que É Não Existe País Igual Sem A Igualdade De Gênero Onde Homens E Mulheres Tenham As Mesmas Possibilidades De Acesso E É Através E Por Meio Através Furando E Por Meio No Caminho Da Educação E Com A Educação Que Nós Podemos Transformar Esta Milenar Desigualdade De Gênero Em Nosso País Não É Só Em Nosso País É Mundialmente Mas Eu Não Consigo Dar Um Salto Na Construção Do Meu Pensamento Se Eu Não Ouso Pegar A Caneta E Escrever Porque Entre Entre Pensamento E A Escrita Exige De Cada Um Um Processo De Elaboração Teórica Muito 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 Importante Que Está Na Filigrana Da Construção De Uma Nova Cidadania E Isso Vocês Conseguiram E Vocês Conseguiram Eu Tenho Certeza Com Muito Esforço Com Muita Dedicação Com Muita Leitura Com Muita Crítica Na Perspectiva Crítica De Todo Um Conceito Que Existe Que É Um Conceito Onde Para Os Homens O Acesso É Mais Facilitado Para As Mulheres É Mais Dificultado Quando Na Realidade Por Mais Que Nós Sejamos 52% Da População É Mãe Dos Outros 48% Nós Ainda Precisamos Mostrar A que Viemos Em Todas As Áreas Mas Nós Sabemos A que Viemos E Não Foi A Toa Que Mulheres No Mundo Acadêmico No Mundo Do Trabalho No Mundo Rural No Mundo Político Lutaram Bravamente Para Conseguir Incluir Na Pauta Do CNPq Não Muito Mais Do Que Dez Anos A Linha De Pesquisa De Gênero E E eu Tenho Muito Orgulho Que Junto Com A Professora Ludes Que Hoje É Minha Adjunta Fomos Uma Das Precursoras Nisso A Capes Até Pouco Tempo Não Tinha Uma Linha De Pesquisa Nessa Perspectiva Porque Considerava Que Gênero Estava Dentro Do Social Convenhamos Não É Bem Assim E Agora A Nossa Luta A Boa Luta Um Bom Combate É Mostrar Que Não Se Faz Ciência Sem Fronteiras No País Sem Incluir A Perspectiva De Gênero No Ciência Sem Fronteiras E Isso Nós Estamos Empenhadíssimas Junto A Presidenta Dilma Ao Ministro Raup Ao Ministro Mercadante De Mostrar Esta Necessária Inclusão Na Ciência Sem Fronteiras E Falo Agora Para Os Estudantes Estudantes Os Premiados Das Escolas De Ensino Médio Quisera Eu Quando Fiz O Ensino Médio Ter Tido Esta Oportunidade Porque Quando Eu Fiz O Ensino Médio Ainda Não Existia Ditadura No Brasil Era Épo Do João Goulart A Eleição Do Lote Hoje Hoje Vocês Estão Repito Com Uma Enorme Avenida De Possibilidades De Estudos Na Frente De Vocês Os Estudantes De Mestrado De Graduação É A Possibilidade Que Vocês Têm Hoje De Todas As Áreas Do Conhecimento Terem Alguma Orientadora Ou Algum Orientador Que É Da Linha De Gênero E Os Mestres E Doutores Que Se Formaram E Dentro Desta Perspectiva Teórica Tem Muito A Contribuir Então Eu Tenho A Dizer Para Vocês Do Fundo Do Meu Coração Que Vocês Não São O Futuro Do Brasil Vocês São O Presente Do Brasil Para Que Realmente A Construção Da Democracia No Brasil Seja Uma Construção Baseada Calcada É Focada Na Igualdade De Gênero Hoje Nós Estamos Do Governo Encerrando Uma Semana De De Grandes Comemorações Segunda-feira Foi o lançamento Do Brasil Carinhoso Creches De 0 a 3 E de 0 a 6 Anos Que não Porque todos nós sabemos Todos nós somos da área Da educação Que a Obrigatoriedade Da Universalidade É a partir De 4 Estas creches Vão Garantir Um Um Lugar De Qualidade Para as Crianças Permanecerem E para que Elas se Socializem Desde Pequenas E tenham Possibilidades De acesso No Seu Futuro Mas Elas Também Possibilitarão Uma Desoneração Do Tempo Do Cuidado Da Mulher Mãe Para que Essa Mulher Possa Ter Sua Autonomia Para Não Só Para ir Para o Mundo Do Trabalho Mas Para Desenvolver Ou Com Liberdade E Autonomia A Tua Escolha Naquele Período Que as Crianças Estão Na Terça-feira Estivemos Num Número Extremamente Importante De Ministros E Ministras Junto Com A Presidenta Na Abertura Da Marcha Dos Prefeitos E Prefeitas Para Mostrar Da Importância De Que As Políticas Públicas Acontecem No Município É Lá Onde Onde Mulher Está Onde A Criança Está Onde O Jovem Está Onde O Homem Está Onde Os Idosos As Idosas Estão Que As Políticas Têm Que Acontecer Na Quarta-feira Ontem Foi Talvez O Dia Mais Importante Da Minha História De Vida Eu Que Fui Presa Política Lutei Contra A Ditadura Foi Instalada A Comissão Da Verdade Pela Presidenta Dilma Rousseff Que Também Foi Presa A Dimensão Da Instalação Dessa Comissão Da Verdade Para A Cidadania Brasileira É Incomensurável Porque O Estado Brasileiro Devia Isto A População Brasileira A Família Dos Mortos Dos Desaparecidos Dos Presos Dos Ex-presos Enfim É A Possibilidade De Saber Onde Está O Corpo Do Meu Filho Da Minha Filha Do Meu Esposo Do Meu Companheiro Da Minha Mãe Do Meu Pai Então A Instalação Desta Comissão Não Só Foi Um Ato Republicano Da Presidenta Dilma Mas Foi Sobretudo Um Ato De Resgate Que Inicia No Brasil O Resgate Da Memória E A Busca Da Verdade E Hoje Nós Aqui Fechando A Sétima Edição Do Prêmio E Abrindo A Oitava Edição Do Prêmio Com Lançamento Da Publicação Da Sétima Edição Do Prêmio Nós Não Encerramos Fechamos Uma Semana Que Eu Não Tenho A Menor Dúvida De Dizer Que Foi Uma Semana Gloriosa Para Cidadania Brasileira Porque É uma Semana Cidadania Brasileira Por quê? Porque Nós Tratamos Desde Das Criancinhas Até os Idosos E Idosas Os Mortos Desaparecidos Espresos Políticos É E Agora Vocês Aqui Que Pelo Que Eu Vejo Tem De Toda Geração E É Isso Que Me Comove E Aí É Isto Que Me Diz Valeu A Pena Deixar Um Tempo A Universidade É Deixar A Universidade Por Um Tempo E Vir Para Brasília Contribuir Com Governo Da Primeira Mulher Presidenta Do Brasil E Fazer Sem Dúvida Nenhuma Muito Humildemente Mas Muito Orgulho Ter A Certeza Que a Secretaria De Política Para as Mulheres É Um dos Ministérios Mais Importante E Que sai Eu diria Fundamental Para Iluminar A Consolidação Da Democracia Brasileira Mostrando Que não existe Democracia Brasileira E em lugar Nenhum Sem Que A Democracia Entre Gênero Entre Homens E Mulheres Esteja Consolidada E aí Eu Parabenizo Um A Um Uma A Uma De Vocês E Desejo Que o Presente E o Futuro De Vocês Seja Brilhante Como Foram Os Artigos Que Vocês Com Os Quais Vocês Concorreram E Para Finalizar Eu Agradeço A Todos E Todas Que Participaram Da Construção Desse Prêmio Desde Os Comitês Adoc Desde Os Pesquisadores Pesquisadoras Desde Os Orientadores Orientadoras De Vocês E A Todas As Equipes De Todos Os Ministérios Que Estão Aqui E Do Ministério Que Eu Estou Na Frente E Dizer O Seguinte Vamos Consolidar Como O Guilherme Disse Mais Ainda O Prêmio Construindo A Igualdade De Gênero Para Que Ele No Próximo Ano Ele Seja Entregue No Palácio Do Planalto Muito Obrigada A Todos Você Acompanhou A Reapresentação Da Entrega Do Sétimo Prêmio Construindo A Igualdade De Gênero O Concurso É Promovido Pela Secretaria De Políticas Para Mulheres Ministério Da Educação CNPq O Conselho Nacional De Desenvolvimento Científico E Tecnológico E Pelo Fundo De Desenvolvimento Das Nações Unidas Para Mulher A Intenção É Fomentar Reflexões Sobre O Combate A Discriminação Violência Preconceitos E Desigualdades Entre Homens E Mulheres BR-A-TV Do Governo Federal